E aí pessoal, aqui é o Knights e bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sky Filhos da Luz aqui do canal Knights of Games E nesse vídeo pessoal eu vou estar fazendo então aqui uma dica que eu recebi de uma inscrita aqui do canal Alete Ela me mandou um vídeo ensinando a fazer isso lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram Por favor me siga, é instagram.com.br Knights of Games E se você for novo no canal não se esqueça de dar aquela forcinha se inscrevendo e ativando o sininho de notificações Bom pessoal, essa dica aqui é a respeito daquela luz alada que fica lá em cima no alto como vocês podem ver aqui Nessa região onde fica o navio naufragado aqui do sertão dourado Essa luz alada é uma luz alada assim meio polêmica digamos assim Porque pra gente conseguir pegar ela sozinha é meio difícil Porque precisa de bastante poder de voo pra gente chegar lá em cima no alto Ou então a gente precisa estar acompanhado com amigos né Onde cada amigo vai estar recuperando o poder de voo do outro Pra conseguir estar chegando lá em cima E pra muitos de vocês essa dica aqui pode ser meio óbvia Mas pra mim que joga o Sky desde o lançamento, desde julho do ano passado Eu não sabia dessa dica, então eu resolvi mostrar aqui pra vocês Porque eu pensei, se pra mim que joga há tanto tempo não é tão óbvio assim Pra outras pessoas também não deve ser tão óbvio Então pessoal, pra gente conseguir pegar essa luz alada de uma forma mais fácil Vocês vão ficar surpresas com isso que eu vou mostrar agora que eu realmente não sabia Se quiserem falar mal de mim falem, se alguma coisa óbvia falem Mas coisas óbvias nem sempre são óbvias pra todo mundo, ainda mais no Sky Então pra gente estar pegando essa luz alada ali Sem ter muito poder de voo Ou sem estar com amigos A gente precisa, eu vou retornar aqui agora pelo caminho né Vou estar fazendo o caminho inverso E mostrar pra vocês um local que a gente consegue estar acessando essa área aqui do navio naufragado A partir de uma altura maior A gente vai chegar nesse mapa aqui, digamos assim No local mais elevado Então a gente vai precisar gastar menos poder de voo pra chegar nessa luz alada E a gente acessa esse local Exatamente na frente dessa tubulação Onde tem essa barreira espiritual Que a gente já precisa ter recuperado no mínimo um espírito aqui do sertão dourado E aqui em cima no canto superior direito Vocês vão conseguir estar enxergando Que tem uma outra tubulação que a gente consegue acessar A área do navio naufragado Que não precisa ter recuperado nenhum espírito aqui do sertão dourado Basta a gente voar ali pra cima Eu tô recuperando aqui a minha energia de voo com a fogueira A gente consegue ver ali em cima onde tá o nível da nossa capa O nível da nossa asa Onde a gente abre o menu de expressões e interações A gente consegue ver que ali então tem essa tubulação Que eu gastei então 3 ou 4 poderes de voo 3 ou 4 batidas de asa Dá pra chegar aqui em cima com menos Sem problema nenhum Acabei gastando um a mais E aqui então a gente vai chegar na área do sertão dourado Onde tem um navio naufragado E uma tubulação bem mais alta do que aquela tubulação Onde tem a barreira espiritual Então basta a gente voar à direita Eu gastei uma batida de asa Duas batidas de asa Três batidas de asa E agora quatro batidas de asa E vou conseguir pegar asa ou capa né Como vocês querem chamar E assim então conseguir pegar essa luz alada aqui Eu já vi um vídeo de um outro canal Depois que a Leite me mostrou isso Que tem como pegar com um ou dois níveis de asa Utilizando o poder do vento pessoal Então se vocês forem bons em voo É bem rapidinho pegar essa luz aqui Então muito obrigado a Leite Por ter me mandado essa dica Pessoal também tem uma página no Twitter Tem a página no Facebook Que vocês conseguem estar entrando em contato comigo Além do Instagram e além aqui do Youtube Então muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo curtinho até aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam novamente de se inscrever Para dar aquela forcinha Ativar o sininho de notificações E a gente se vê então no próximo vídeo Um forte abraço e tchau tchau Caso você queira ser um apoiador do canal Eu fiz um apoia-se E o link está aqui na descrição do vídeo E eu agradeço muito caso você queira me apoiar Tchau tchau E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma